O ritmo, aí, quando ele tá no ritmo ele abaixa, pronto, entrou no ritmo ele abaixa, ó, 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 vai dando regra agora Tá um pouquinho capotado, mas isso a gente corrige mais pra frente com o verdão novo E... Todo final de reprise tem essa figura, que é pra mostrar se o cavalo relaxou É a descontração? É Só descontraído, ritmado E aí pode, eu como cavaleiro, pode estar solto assim Pode, na reprise, é com um pouquinho de contato, né? Um pouquinho É, assim, certo Aí E o objetivo é esse, quanto mais o focinho do cavalo tiver lá no chão, melhor Só tem só um discípulo, então você tem que tomar cuidado pra não dar demais